MÚSICA 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 DESkill MÚSICA 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 O que toco abaixo Olha lá! Essas palmas são o nosso jeito. Vamos lá! Música Posso andar à mão? Música Olhei que aqui não há CD Olhei que aqui não há CD Que isto aqui é que é bonito Eu sei que é a alma de chaves, olha que não é esquisito E agora voando até que lado, que este caraças é bonito Tem um cabelo no ar, ele parece um cabrito Batei palmas ao teclado, o caraças é com o bonito Palmas ao nosso cabelo, olá E as palmas a acompanhar Olha que isto é tocado ao vivo, isto é que é tocado ao vivo E não me forzes à vista, a pauta está a dançar Olha com este artista, e agora vou apresentar Há quem lhe chame turista Vamos aqui para a morena, minha cantiga fica ronca A morena que nós vestes, é bem das terras da ronca Ai, bem das terras da ronca Tem paisagens brutais, e a loira que está cá em cima Vem das terras de Guimarães Gosto muito de cantar, gosto muito de cantar Mas a dançar não me obrigues Mas a dançar não me obrigues Batei palmas, muitas palmas Para o nosso Vitor Rodrigo Ai, meu Deus, não me castigues Ai, meu Deus, não me castigues Que esta hora foi surpresa